Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robernice e vim com um vídeo para mostrar para vocês essa linda produção que eu finalizei hoje. Tô mandando esse vídeo em tempo real. Terminei aqui um trilho de mesa, uma encomenda de uma cliente que ela sempre me compra trilho de mesa e mais uma vez eu fiz o mesmo trilho de mesa usando também as mesmas cores. Ela vai presentear uma amiga e me pediu para fazer novamente mais um trilho para ela que eu já fiz ele há um tempinho atrás e ela pediu para fazer nas mesmas cores. Esse trilho de mesa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A artesã que confeccionou, vou deixar o link da videoaula e se vocês gostarem do meu trilho que eu produzi, vocês já vão deixando aí o seu like e fazendo aí um comentário bem legal. Eu fiz uma mudança no meu porque ele ia ficar maior caso eu fosse fazer conforme a videoaula, mas aí eu vou mostrar para vocês onde foi que eu fiz essa mudança. Vou mostrar também os materiais que eu utilizei para confeccionar para confeccionar esse trilho de mesa. Então gente, eu vou começar pelo material que eu utilizei aqui. O fio Anne duplo. Eu tinha um resto de um outro cone e abri outro. Ainda tem bastante. Ele é super econômico. Eu usei aqui o fio branco Anne duplo com o fio de fora e o fio de dentro. Usei aqui o barbante apolo número 4, esse verde limão lindo. Utilizei aqui também o fio duna, nesse mesclado com vinho e vermelho. Ficou só esse restinho. Deu para confeccionar o meu trilho e ainda sobrou. Era uma sobra do outro que eu tinha feito e ainda ficou essa sobrinha. Então deu perfeitamente para utilizar nos dois trilhos. E eu utilizei a agulha 2,5. Usei pérola, né? Que vocês já estão vendo aqui. Usei meia pérola e uma tesoura para o arremate. E a cola de silicone que eu colei as meia pérola. Então eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Depois eu vou pesar. Porque a medida, já vou passar para vocês, que ele ficou com 1,05m na minha tensão de pontos, né? Ele ficou com 1,05m de comprimento e de largura. Ele ficou com 41,05m. Então, gente, eu vou colocar ele aqui na mesa para vocês verem como ele ficou lindo. E já posicionei ele aqui na mesa, ó. E ele ficou assim. Ficou maravilhoso. Ficou todo conforme, né? Não ficou sobrando pontos. Ele ficou bem retinho na mesa. Como vocês podem ver, ó. Ele ficou perfeito. Eu amei. E a mudança, gente, que eu falei para vocês, é em relação à largura. Porque a cliente queria que no máximo ele ficasse com 42cm. E ele ficou com 41cm. Por isso, eu tive que, nessas três carreiras aqui, ó, que é usado ponto alto, eu fiz com meio ponto alto. Eu fiz com meio ponto alto, somente nessas três aqui, ó. Nessas três carreiras, eu vou tentar aproximar aqui. Depois do verde, tem uma, duas, três carreiras, que são seis pontos altos. Um em cima do outro. Todos são seis. Mas, como eu, se eu tivesse colocado ponto alto, o trigo ia ficar mais largo. E eu precisava que ele ficasse com pelo menos 41cm. Então, eu resolvi fazer essa mudança e fazer meio ponto alto. Aqui, nessa última carreira, que são oito pontos altos com picô, mais oito pontos altos, eu usei ponto alto, normalmente, como tá lá na videoaula. Somente aqui, nessas três carreiras, que eu tive que fazer essa diminuição. Diminuição de altura de ponto, certo? Mas, a quantidade aqui, continua a mesma. Aqui, também, ficou normal. Nessas outras partes, também. Foi somente aqui. Então, gente, ele ficou, assim, maravilhoso. Vou colocar aqui na balança, pra vocês verem o peso dele. Já tá aqui, ó, na balança. E ele ficou com 277 gramas, incluindo as meia-pérolas. Então, ele ficou super econômico. O valor sugerido, o valor que eu vou vender, né, vai ser 65 reais. É o mesmo valor do outro, que eu vendi pra ela. Então, eu vou vender o mesmo valor, 65 reais. Eu achei ele muito fácil de tá produzindo. Muito rápido. E é um trilho, assim, que você pode brincar com as cores. Então, eu vou ficando por aqui. Vou deixar na descrição aí do vídeo, a artesã que fez esse trilho. Não deixe de conferir esse vídeo. E se você ainda não ativou o sininho, ative, pois, cada vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Não esqueça de deixar o seu joinha. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui.